Ainda não era o tempo De milagres realizar Mas um pedido de mãe Fez o Cristo se manifestar Como nas bodas de Caná Maria intercederá O vinho não há de faltar Como nas bodas de Caná A Cristo ela pedirá O milagre em nós se realizará Essa mãe que o filho atendi Ainda não era o tempo De milagres realizar Mas um pedido de mãe Fez o Cristo se manifestar